Rafael Rezende e Edinho, agora é hora de falar do Corinthians, que passou um jogo difícil e com lance polêmico. Vamos direto então para os melhores momentos desse Corinthians e Ponte. O Corinthians é o time do ano no futebol brasileiro, não só no futebol populista, é o time que está todo mundo comentando, capaz de fazer jogadas como essa aí, né? Essa transição rápida de futebol do Rio. Essa é a jogada típica do Corinthians desse ano. O Corinthians que perdeu o guerreiro... É, suspeita de dengue, né? Suspeita de dengue, aí o Wagner Love. Crise na saúde pública do estado de São Paulo, vários casos de dengue em muitas cidades do interior estão sofrendo demais com isso. Agora o próprio time do Corinthians afetado por esse problema de saúde pública que já atinge também outros estados brasileiros. Como falaram Milton e Noriega, Ponte jogou de igual para igual. Então, era o que eu ia dizer. A gente andou falando aqui de grandes contra pequenos do campeonato atualista, a Ponte foge da classificação. A gente conversou no meio de semana na seleção sobre isso também. Pois é, a Ponte não tem o título do campeonato paulista na sua história, inclusive poderia ter uma final disputadíssima contra o próprio Corinthians. A gente já volta a falar sobre isso, porque esse é o lance capital do jogo. Não vai ter discussão nesse lance, né? O impedimento é do segundo, né? A câmera para aí, mas... Não há impedimento nenhum no segundo. Foi marcado o impedimento no segundo lance. É mesmo a linha ou não é nem mesmo a linha? Não, nem mesmo a linha, mas... Mas convenhamos, vai ser mais fácil para o Bandeira dormir, porque se ele tivesse marcado o impedimento no primeiro lance, pelo amor de Deus... Seria totalmente absurdo, não sei lá. Mas tem imagem do assistente marcando no primeiro, no segundo lance? O comentário das pessoas que estavam no estádio é que foi marcado no segundo lance. E aí o gol do Corinthians. Tem mais uma troca de bola, né? O Wagner Lócio trabalhando bem como pivô, né? Descorando e esperando a passagem do Renato Alves. Essa é uma jogada também de Corinthians, mas muito mais com o Wagner Love. Pode ser feito muito mais com o Wagner Love do que com o Guerreiro. Pode ser feito também com o Guerreiro. É, o Guerreiro cumpriu também essa função, né? Fazer o pivô. Até o Danilo já entrou no time fazendo bem essa função. O Danilo entrou depois do Guerreiro, esse movimento está mais pelo lado do campo, né? Agora, você jogar de igual para igual com a Ponte Preta, como... Parou no Corinthians e não parou em...